O América até que dominou o primeiro tempo, a marca aquela velocidade, correu, boas chances, mas o time pareceu nervoso, precipitado. Será que tem algum reflexo aí? Não, o problema é o seguinte, mesmo antes da punição, é lógico que a punição pesou um pouco depois e tal, antes da punição o América perdeu chances dentro de casa, já vinha numa queda na tabela. Então, o problema aí é o time mesmo, essa história de trocar o treinador nem sempre resolve o problema. A América tinha que entrar empolgada, ganhou 15 pontos, né Edu? Era a hora jogando em casa, tinha que tentar correr atrás, mas também tem que ver o adversário. Agora aprendi, olha o golaço aí, olha só, Matheus Caramelo, não deixou nada doce para o América não. Edu, bateu de esquerda igual você batia, enfim. É, fez o golaço, tem que chutar, hoje a gente vê muito pouco jogadores chutando e outra, com essas bolas hoje, com essas arenas todas, tem que arriscar fora da... E esse pênalti é terrível, né? O cara sabe, deixa entrar, rapaz, volta até uma outra marcação chefeira. E olha bem, tem três, né? Tem três mais o goleiro e o cara... O Bina não quis nem saber, foi lá e conferiu, tá? A América continua agora em décimo primeiro, situação complicada. Ô Edu, você que jogou bola ali, me diz uma coisa, isso aí pesa dentro de campo, ganha ponto, perde ponto, recupera, aquela coisa pesa realmente? É, por mais que o jogador não queira se deixar influenciar, mas ele acompanha, imagina, perdemos 21 pontos dos que nós lutamos para ganhar, então realmente pesa. Agora, foi dado os 15 pontos, devolveram os 15 pontos, o jogador tem que entrar em campo e fazer, mas eu estou com o som. Nem sempre a melhor proposta é mudar o treinador que fazia um bom trabalho. A queda, ela vai existir durante uma competição de muitos jogos. É uma cultura besta que tem no Brasil, esse negócio de ficar mudando o treinador. Resultado, influencia, influencia, mas vamos dar uma chance, vamos segurar mais. Claro, e era só questão de tempo para poder... Me ajuda, vamos parceriar. Cruzeiro, quanto tempo está o Marcelo? Um ano e meio, dois anos? Tem para dois anos. Dois anos. Aí você vai para o Internacional, que está o segundo, Abel, já está um ano e meio no Internacional, à frente, dirigindo, vai ter momentos que o torcedor vai pegar no pé. E o Cuca não saiu do Atlético, porque tinha que sair. Aí nós vamos para o terceiro colocado, né? E que trocou o Atlético, trocou o treinador, mas trocou o Paulo Tuori, depois do Cuca, e agora vem o Levi. E quer que o Levi fique. Pois é, e aí nós vamos lá para o Tite. No Corinthians, quando entrou no Corinthians, foi desclassificado da Libertadores, tinha Ronaldo Fenômeno e tinha Roberto Carlos no time, foi desclassificado pelo Tolima, aí a diretoria segurou e depois o que aconteceu mesmo? Então, essas coisas é que tem que ter. É gestão, se não acabar com a questão de colocar pessoas que entendam a essência do clube, porque não adianta você trabalhar como gestor no Corinthians e contratar jogador que tenha a característica de jogar no Palmeiras. Não tem. É, eu tenho estilo. É o estilo. O Atlético tem um estilo mais guerreiro. Exatamente, você tem que conhecer a essência. Olha só. Olha só.